Hora do recado do telespectador 99111443. Dá tempo que eu tô chamando, Jairão. Boa tarde, Nico. Vamos tomar um cafezinho da tarde? Aí tá chamando a hora certa. Nós já vamos embora agora, Jairão, daqui a pouco? Parabéns pra você e toda a sua equipe que... 3.000! O melhor do Brasil. Parabéns, sucesso, você sempre. Esse queijinho aí desce toda hora, hein? Ô, Valber. É, essa semana, essa frase aqui vai tá na moda aqui, né, Jairão? Parabéns pra mim. É, Jairão tá lembrando bem. Ô, Valber, mandou mensagem pra ela aí, despretensiosa, falando assim... É... Manda em segredo. Tomara que ela não esteja assistindo. Ô, Nico. O Nico tá perguntando onde é que é o endereço desse queijo, que ele vai aí, ó. Caiu um pedaço desse queijo aí. Um beijo pra Sara! Boa tarde, meu amigo Nicometes Felício. Aí sim, hein? Hoje é aniversário da minha tia Lurdinha. Ela mora no bairro de Lourdes. Ó, aí sim, ó. Canta parabéns pra ela. Por mim, minha mãe, dona Ângela e Lucas, o Santa Paula. Tia, que Deus te abençoe muitos anos de vida no nosso meio. Aí, Lucas, você tava todo ansioso mandando mensagem no Instagram. Não leu mensagem da minha tia, não leu? Falei, calma, homem. Aí, ó. Vamos cantar pra ela, Josué? Parabéns a você nessa da... Você não canta, você só bate palma. Tem que... Então, vamos lá. Parabéns a você. Ih, tá com fome, coitado. Próxima. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pro seu domingo, meu avô. Alô, seu domingo. Tamo junto. Aqui é o Gabriel. Assista o Balão Geral todos os dias. Ô, Biel. Aqui tem um Biel também. Mas aqui ele não é Biel, não. Aquele é Gabigol. Gabigol. Vai lá. Nico, boa tarde. Manda um abraço pro meu filho Brian. Ele fez aniversário sábado. Fez 13 anos. Sou de Patinca, Minas Gerais. É o Ricardo. Um beijo no coração do Brian. Fez 13 aninhos o Brian. Um dia desse eu fiz 13 também, né, Jarão? É, 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 é. Agora eu só desço a serra. Ô, Nico, boa tarde. Manda um beijo pro meu filho João Vitor. Sábado foi aniversário dele. Fez dois aninhos. Um anjo que Deus me deu. Nico, vocês são mil. Não percam o programa. Sou a Cida do Bairro Vitória. Beijo, Cida.